Para o clube do Sapanela, olha a jogada agora dominando o Joilson, deixou para Marcelo, cortou na meia, saiu na diagonal, um bolão para o Willian, ele dominou, ainda o Willian, camisa número 10, cheio de moral, ele protege a jogada, ainda o Willian Coelho, dominou agora para Rogério, é grandaleão, parece um trator, ainda ele, trocou agora para Joilson, Joilson está cadenciando o jogo agora mais um pouquinho, ele domina, ainda Joilson, prendeu, trocou para Vinho, Vinho 32 nas costas, atrasando agora para Luiz, Guilherme, Ele domina, lembrando que no próximo domingo, no próximo domingo, você vai curtir, no outro domingo, Campo Grande, aquela festa do Campo Grande, organizada pelo Sandro Rizzuto, lá no Grêmio Recreativo, Mar da Prada, com a presença de, no fluxo, Eliso de Búzios e Zeca do Trombone, lá no Grêmio Recreativo, Mar da Prada, hoje aqui depois do futebol, logo o Carnavalesco, se tupou Márcio Nogueira, Bate, bate, bate para o Zardo, Márcio Preza, da mocidade, se levantou do banco, agora chegou, a Zeca Portuna voltou de novo para Joilson, caiu! Ah, Serginho, Serginho, mete a cabeça! E marcou a falta, perigosíssima em cima do Joilson, Márcio, olha, eu conheço Serginho Cantagalo, e eu arrisco a dizer que é saco, não tirando os merdes do bolinho do Fininho, mas dali é pênalti do Serginho Cantagalo, é, costuma pegar muito pega-bola do Serginho Cantagalo, o Fininho vai ter que ficar muito preocupado, tá ali, encostado no poste, fazer espalhão, roda da beira, um, dois, três, quatro, cinco jogadores ali, e não me enlouquei agora! E aí, sai da mão na parada, não sai do terceiro dos amigos do Joilson em Feita! Eu até me levantei aqui para não perder o ângulo, porque eu já vi Serginho para fazer vários gols de pau, tem o Silvio também, tá ali, mas eu sou o Serginho Cantagalo, um, dois, três, Cocão tá ali atrapalhando, na verdade é o Cocão, tá atrapalhando, Serginho dá uma olhadinha para o Fininho, Fininho um pouquinho mais pra o lado direito, Serginho Cantagalo, Cocão pra bola pra Bateu! Serginho Cantagalo! Não é o primeiro gol que eu não abro dele de falta, são valhos, e ele mais uma vez não queimou a minha língua, plantou no fundo do barbante, quem sabe, sabe, não esquece nunca, Marcio Logueira! Responde, o Fibra é o doceador em todo o Brasil, nos amigos do Joilson, Serginho Cantagalo com aquela habilidade que só ele tem, bateu no canto direito do goleirão, o Fininho, que foi pra ela, mas nada pôde fazer! É o terceiro dos amigos do Joilson, Serginho Cantagalo agora! Amigos do Joilson, três! Sopanela, um! É, agora sentou, o Serginho Cantagalo, não perde essa manhã, deixa eu chegar aqui no Serginho Cantagalo, chegar aqui no Serginho Cantagalo, não queima a minha língua nunca, não queima a minha língua nunca eu falei! Quem vai pegar a bola e bater é o Serginho Cantagalo, e mais uma vez, você com toda a categoria que Deus lhe deu, com toda a simplicidade, botando o fundo do agosto, três a um, tá recebendo a camisa agora aqui do Marquinho, do Sopanela, que golaço que jogão, hein, ô Serginho! Pô, que mais uma vez é muito bom te ver, aproveitar e agradecer a Deus por nós estarmos aqui, e parabéns ao Valdir, ao Marquinho, ao Doug, enfim, todos que estão envolvidos com esse evento aqui. Nós sabemos que isso aqui não é nada, a gente pode ajudar com muito mais, tá? E mais uma vez, cara, é um prazer imenso te ver, ver grandes amigos, pessoal que eu não encontrava há mais de vinte anos atrás, só o futebol para proporcionar isso aí. Obrigado! É legal, obrigado, Serginho Cantagalo, fez uma mão de frota, cadê o dono da festa também, o Joilson? Amigos do Joilson, chega aqui no Joilson, rapidamente!